Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo, tudo ótimo. O vídeo de hoje eu recomendo um pouco. Eu espero que vocês gostem. É um vídeo sem falo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.